Se eu gravasse um vídeo com essa parede branca, com certeza não seria a mesma coisa do que isso aqui. Afinal, o que mudou e como você pode adaptar a sua casa ou o seu escritório para fazer um cenário ideal para o YouTube? Calma que eu separei 7 passos incríveis que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Inclusive, é bom você assistir esse vídeo antes de sair por aí gastando. Olha, se o que está te paralisando para começar um canal no YouTube é a questão do cenário, eu resolvi solucionar o seu problema. Mas quem é você, Fran? Bom, eu me chamo Transélio Miani, sou jornalista, trabalhei 8 anos como televisão, então tenho propriedade para te dar essas dicas de cenário para realmente fazer algo profissional. Pode ser aí na sua casa, no seu escritório, no seu home office, não importa onde for, tenho certeza que vai fazer toda a diferença. Aí faltou eu cumprimentar a nossa galera, esse daqui é o nosso Alô Clube Mianis! E vamos lá então para as dicas práticas, porque muita gente fica com dúvida, Fran, meu Deus do céu, eu estou tentando montar um cenário, mas não sei o que colocar atrás de mim, eu não sei o que fazer com aquela sombra que fica atrás de mim. E essas luzes coloridas, como é que tu faz para deixar essas luzes coloridas? Calma que eu vou te mostrar o passo a passo, inclusive eu vou mostrar o antes e o depois de clientes minhas que passaram pela mentoria, que é um dos processos que a gente faz, é montar esse cenário para ficar ideal, para realmente você transmitir aquela imagem que você quer para a sua audiência. Vamos para as dicas práticas? A primeira dica muito importante é a questão da profundidade. Gente, cuidado, pelo amor de Deus, cuidado para não ficar coladinha perto da parede parecendo uma lagartixa. Gente, cuidado, porque no vídeo, se você ficar próximo à parede, vai parecer que você está ainda mais próximo à parede e não fica uma sensação legal para quem está assistindo. Mas, Fran, o meu ambiente é pequeno. O que você vai fazer então? Você vai distanciar o máximo que conseguir da parede e ficar mais próxima da câmera. Assim você consegue um efeito de profundidade. Se ainda assim as paredes do ambiente que você for gravar é pequenininho o ambiente, o que você vai fazer? Pode tentar ficar na diagonal. Ou seja, aproveita assim como eu estou fazendo nesse momento. Eu estou na minha sala, vulgo home office também, e o que eu fiz aqui para aproveitar esse ambiente e gerar mais profundidade? Eu fiquei mais inclinada na diagonal. Então é a mesma coisa que você pode fazer e eu quero que você observe aí na sua casa essa questão. Outra questão, antes de eu passar para o passo 2, quando você for observar um ambiente na sua casa ou no seu escritório, é muito importante que você atente quanto à iluminação. Já saiu um vídeo aqui no canal que eu explico como que você pode aproveitar ao máximo a iluminação que você tem aí. Tanto se for natural, quanto se for artificial. Se for luz artificial, por exemplo, se você tem aí uma ring light, se você tem aí uma softbox, o ideal é que você use só a luz artificial. Porque se você querer brigar a luz natural com a luz artificial, nunca vai dar certo. Nunca vai dar, até porque a luz natural sempre vai ser mais intensa que a luz artificial. Tanto que muita gente compra às vezes ring light, softbox e fala Ai Fran, eu comprei, mas parece que não dá diferença nenhuma. Mas é porque você está querendo brigar a luz natural com a luz artificial. Essa vitória sempre vai ser da luz natural. Então o que você vai fazer quando tiver luz artificial aí na sua casa? Fecha ao máximo o ambiente, qualquer coisa, pendura a cobertura aí na sua cortina para realmente deixar todo o ambiente escuro e depender só da luz artificial. Mas Fran, no meu caso, eu vou usar a luz natural. Aí sim, quando você for escolher um ambiente, é muito importante que você escolha um ambiente em que o seu rosto fique totalmente direcionado à luz. Então busque uma janela, fecha a janela por conta dos ruídos, mas direciona totalmente seu rosto à luz. Fran, não adianta o ambiente que eu estou vendo aqui, se eu ficar direcionada para a luz, não vai ficar um fundo legal, então cuidado. Vale mais a pena então você investir no equipamento, seja uma ring light, uma softbox, porque daí você consegue fazer em qualquer ambiente e não depende da tal da luz natural. Muita gente fica de lado, né, pega parte da luz natural e uma parte sombra, também não é interessante, mas todos esses detalhes você vai assistir depois de ver esse vídeo, com aquele vídeo que eu falei para você, como melhorar a iluminação do seu ambiente. Luz, a passarela que lava em ela, amém! A princípio, eu penso que você tem aí uma luz artificial, já tem uma noção de que ambiente que você vai usar, então cuidado com essa primeira dica, a questão da profundidade. Sim, na sua casa, no seu escritório, eu tenho certeza que tem um ambiente bem bacana, você não precisa investir muito, mas eu tenho algumas dicas que vão tornar esse ambiente ainda mais interessante. Vamos lá para a segunda dica? A segunda dica, antes de sair por aí comprando coisinha para colocar atrás, adereços, adornos, enfeites, whatever, é importante que você posicione os seus equipamentos, é muito importante que você faça isso. Então o que você vai fazer? Se você for gravar os seus vídeos sentada, o que eu recomendo, porque daí vai te dar mais conforto, em pé pode cansar, pode acabar fazendo aquela dancinha dos pés, apoia o pé aqui, apoia o pé ali, então sentada é sempre mais legal, mais confortável, embora quando a gente está em pé, a nossa voz flui melhor. Mas aí o que você vai fazer? A dica de ficar na pontinha da cadeira, que quando você fica na pontinha da cadeira, você consegue mais respiração aqui do diafragma. Eu sei que tem muita dica aqui atrelada, viu que eu não estou falando só de cenário, porque esse daqui, inclusive, é um canal que eu falo para você criar conteúdo de qualidade para o YouTube, para alavancar o seu negócio. Então não perde tempo, já se inscreve no canal, se você ainda não se inscreveu, porque aqui tem muita dica prática realmente, e estratégias para você crescer o seu canal no YouTube. Vamos seguir então com as dicas? Por que eu falei ali a questão dos equipamentos? É muito importante que antes de você comprar aquilo que você vai colocar na parede, você realmente observe o que vai aparecer atrás de você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar a sua cadeirinha, sentar na sua cadeirinha, poltrona, o que for, e posicionar a sua câmera. Pega o seu celular e coloca no modo vídeo. Por que no modo vídeo? Porque daí você vai saber exatamente o que vai estar atrás de você. Uma dica, inclusive, bem bacana, é você colar post-it para medir a parede. Você pode colar post-it para medir a parede, ou pode simplesmente fazer uma marquinha com lápis para saber exatamente quais são os limites do teu cenário. Porque senão você vai sair por aí comprando um monte de coisa que nem vai aparecer atrás do teu cenário. Então observa realmente o limite. Opa, a altura que aparece no vídeo é essa daqui, a distância que aparece, o comprimento que aparece no vídeo é esse daqui. Aí sim, depois de fazer essa medição, aí sim você vai comprar as coisas para o teu cenário. Mas antes disso, não vale a pena. Então faz isso. Dá profundidade. Opa, vai ser esse ambiente. Coloca a tua câmera, bota no modo vídeo para ver exatamente qual é o ambiente que vai aparecer na câmera. Lembrando, o que que tem? Tem uma diferença de vídeos aqui para o YouTube do que para o Instagram e outras redes que são na vertical. Então aqui para o YouTube, a gente precisa se preocupar ainda mais com o ambiente. No caso de vídeos para o Instagram, TikTok, independente de quando você está assistindo esse vídeo, o vídeo é na vertical. Então quase que não aparece o seu cenário. Então, nesse caso, quando a gente pensa em cenário ideal para YouTube, é importante sim que você pense no que vai aparecer ao entorno de você. Tá ok? Posicionou os equipamentos? Aí vamos para a terceira dica. A terceira dica é exatamente isso que eu falei anteriormente. Medir a parede. Você vai, de fato, medir qual que é o espaço que vai aparecer no vídeo para, então, com base nessas medidas de altura e comprimento, você saber exatamente o que que você vai colocar. Seja nichos, prateleiras, independente do que for, é importante que você saiba qual vai ser o espaço exato. Lembrando sempre de dar uma distância da parede e se aproximar da câmera para realmente saber o que vai ficar atrás de você e qual que é o espaço que vai aparecer. Vamos para a quarta dica? Até antes de eu ir para a minha quarta dica, eu vou mostrar já um exemplo de uma cliente que ela, inclusive, autorizou. A Aline Castro está prestes a estrear o canal dela. Ela é uma cliente de mentoria. E uma das coisas que a gente trata na mentoria individual é essa questão do cenário, equipamento. E eu faço esse processo junto com a minha cliente. Então, a gente avalia o espaço que a pessoa tem e, em seguida, a gente vai pensando em possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente avaliou é onde a gente ia gravar. Então, ela já tinha um ambiente ali para gravar, como você pode ver nesse vídeo. Ela já tinha esse ambiente, já tinha comprado uma mesinha. Inclusive, antes de sair comprando as coisas, lembrem sempre de observar qual é o ambiente que vocês vão gravar. Então, ela já tinha essa mesinha, mas está um ambientezinho pobre. Calma que no final do vídeo eu vou mostrar para vocês como ficou o resultado final. Aguenta aí! A minha quarta dica aí sim é você investir em nichos, prateleiras, dá para colocar quadros também. E é muito interessante para não ficar aquela parede branca. Cuidado, gente, para não querer comprar muita estampa, muita coisa. Ah, eu quero comprar um papel de parede assim, assado. Cuidado, tá? Eu sempre gosto do simples. O básico já faz bastante diferença. Então, por exemplo, eu encontrei até na Amazon algumas coisinhas que eu acho interessante. Vou colocar o link na descrição, tá? Por exemplo, esse kit de prateleiras de três nichos bem interessante, porque daí tu pode colocar em cima adornos, enfeites, verdinho. Calma que eu ainda vou falar sobre isso. Tem também essas prateleiras com alças de couro que eu achei fantástico. E o melhor é que são coisas assim que não passa de R$150, tá? Então é baratinho, vale a pena o investimento. Além desse outro tipo de decoração que também segue a mesma linha de duas prateleiras, o que também é fantástico. Essas prateleiras é bacana e depois eu vou falar o que vocês vão colocar em cima dessas prateleiras, o que vocês vão colocar para dar aquele tchananã, como eu sempre falo aqui nos vídeos. Mas sim, é interessante você fazer tanto colocar esses nichos, prateleiras, quanto colocar quadros. Igual eu tenho esses quadros aqui, dá para você colocar também nos seus ambientes. Às vezes, fazer um cenário só de quadro talvez não seja interessante, talvez seja legal botar uma prateleira, um nicho, para também dar uma sensação de textura, profundidade, uma coisa diferente. Eu não sou experta em design de interiores, mas entenderam qual é a sacada que eu estou dando aqui, mas fica bem bacana. Os links do que eu encontrei na Amazon eu vou colocar aqui na descrição. Aí a minha quinta dica, lembrando que são sete, então fica comigo que ao final desse vídeo você vai estar com o seu cenário montado, tá bom? E isso são todas as dicas que eu estou dizendo para você, para você que não tem nada, exatamente uma parede branca e não sabe o que fazer com essa parede branca. Mas se você já tem um ambiente aí, o que você pode fazer é acrescentar alguns detalhes para dar um tchananã a mais no seu vídeo. E a quinta dica é você acrescentar então adornos, dá para você colocar livros, dá para você colocar flores, plantinha, verde. É muito legal quando a gente coloca um verde porque dá uma vida para o teu vídeo. E o que são adornos? Isso eu aprendi com arquitetas maravilhosos, né? Mas os adornos são realmente aquelas estátuas, as coisinhas que realmente geram uma sensação de movimento também para o teu vídeo, dá um tchananã, dá aquela peculiaridade da chiqueza, da riqueza que a gente gosta. Eu encontrei também os adornos bem legais na Amazon, vou colocar aqui na descrição, mas uma coisa importante quando você for escolher esses adornos, Esses objetos de decoração é que eles não sejam muito pequenininhos, porque se eles forem muito pequenininhos, quase nem vai chamar a atenção no vídeo. Então compra uma coisinha maior para que também não seja aquela coisa que a pessoa vai assistir o teu vídeo e vai pensar mas o que é aquilo ali? Ah, não. Melhor ser uma coisinha maiorzinha, porque daí fica melhor no vídeo, vai ficar bacana. E ao invés de comprar várias coisas, você compra poucas coisas que já vão dar um ar de riqueza para o seu vídeo. Outra coisa bacana é a questão dos livros, que também você pode pegar os teus próprios livros para compor esse cenário. Quando você for pensar nesses objetos para colocar na prateleira, nos nichos, é legal que você pense o que faz sentido para o seu nicho em específico. Então se você é médica, se você é enfermeira, se você faz prática de yoga. Inclusive tem uma cliente minha que ela fala sobre yoga. Ela fala inclusive para quem quer se tornar instrutor de yoga, a Letícia Gitt, maravilhosa. E a Letícia, quando a gente estava montando o cenário dela, quando eu estava dando aquela assistência remota para montar o cenário dela, foi bacana porque assim, primeiro a gente, num primeiro momento, os primeiros vídeos dela são sentada. O Gerhan vai colocar inclusive as imagens na tela. Os primeiros vídeos dela, ela está sentadinha. Mas depois ela falou, Fran, como eu estou falando de yoga, eu me sinto muito mais confortável sentadinha no chão. E também é uma coisa que você vai descobrir conforme você for gravando os vídeos. Porque se para você faz mais sentido fazer em pé, faz em pé. Se para você fazer mais sentido fazer sentada, tudo bem. Se para você fazer mais sentido fazer sentadinha no chão, melhor ainda. E olha que lindo que ficou o cenário dela. Sentadinha no chão, confortável, do jeito que realmente ela gosta e daquilo que ela está acostumada e que faz sentido com o nicho dela também. Então ficou bem legal o cenário da Letícia e daqui a pouco eu vou mostrar como ficou o cenário da Aline. Aguenta aí. Uma observação importante quanto aos livros, cuidado, para não ser aqueles livros assim, tem que cuidar com o que está escrito também. Para ser uma coisa assim que a pessoa não fique forçando para ter que dar leite e não seja nada muito explícito, tá? Implícito, explícito, whatever. Vocês entenderam o que eu quis dizer. E a minha outra dica é a questão do verdinho. Encontrei também os verdinhos na Amazon que dá para você deixar penduradinho e fica também bem legal e dar uma vida para o teu vídeo. Vou colocar o link na descrição. Aí a minha sexta e sétima dica, aguenta aí, aguenta aí que está acabando. Minha sexta dica é a fita de LED. Está muito na moda, tem gente colocando na cozinha, tem gente colocando na sala e dá para você colocar inclusive embaixo das suas prateleiras. Para você que comprou o nicho, para você que comprou uma prateleira, dá para botar essa fita de LED e é super baratinho e fica, ó, bem legal. Inclusive a Poliana, alô Poliana, que acompanha aqui o meu canal, que eu estou sempre ligada no que vocês falam aqui nos comentários, ela me perguntou sobre essas luzes aqui que eu coloco, essas luzinhas aqui, essas luzinhas aqui que eu coloco, é pisca-pisca, gente. É básico, pisca-pisca de Natal. A diferença é que às vezes ele pisca, às vezes ele fica uma luz contínua, mas é super baratinho, não vai pagar nem o que, 39 reais num pisca-pisca desse que dá também para você colocar no seu vídeo, fica um tchananã bem interessante. Mas então essa fita de LED é uma boa pedida. E para encerrar, mas calma que eu ainda vou mostrar o resultado do cenário da Aline, tem essas luzes coloridas que vocês sempre elogiam nos meus vídeos, que inclusive quem faz para mim toda essa composição é o cinegrafista maravilhoso Matheus Nunes, bota o Matheus Nunes aqui, gente. Ah, o trabalho dele é fantástico, daí ele é profissional, realmente. Eu até já fiz um vídeo aqui no meu canal que eu mostro todos os equipamentos que a gente usa aqui no cenário, vou botar o link aqui na descrição. Mas essas luzes são bem bacanas, dá para você comprar bastão, dá para você comprar até refletor de jardim, também serve para você dar esse efeito de luz colorida. Lembrando que quanto mais escuro for o ambiente e mais você depender da luz artificial, melhor para dar um resultado bem bacana. Mas essas luzes coloridas também é algo bacana que dá para você investir e tem dicas práticas aqui quando eu falo lá de equipamentos, eu explico realmente como que você pode usar essas luzes coloridas, tem até um vídeo específico só sobre as tais luzes coloridas que eu também vou botar aqui na descrição para te ajudar. E agora sim, vamos para o resultado da Lini. Ó, primeiro antes, tá vendo? Esse é o antes da Lini quando ela me mandou o primeiro vídeo e aí tal depois, viu? Com a luz colorida, com a fita de LED, a gente colocou o verdinho, colocou os adornos e ela ficou maravilhosa. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo e aproveita e dá uma olhadinha no vídeo que eu explico para vocês como dar esse efeito de luzes coloridas no seu vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Até o próximo!